A vera é que as crianças de hoje não aprendem, porque os professores não ensinam. Não tem condição, não tem condição. É por isso que o Brasil não evolui, os professores não contribuem com as coisas para ficar melhor. Então hoje você vai ter uma aula especial comigo, eu. Foi eu que ensinei Betinho Filho e Roberto, eu vou ensinar vocês também. Então, nós temos aqui, esse dizer aqui nesse quadro, aquela parte calculada, sabe cá? Tem uma palavra e eu vou ensinar vocês a assoletrar. Como é que é? Assoletrar. Ah, assoletrar o quê? É, assoletrar. Então vamos lá, vamos ver. Aqui nós temos a palavra escrita e nós temos uma imagem aqui representando a palavra escrita, para facilitar. É por isso que as crianças não aprendem, rapaz. Porque o povo não ensina certo. Então nós vamos assoletrar essa palavra. E o exemplo está debaixo da palavra. É assim que as crianças vão aprender. Então vamos lá. Assoletrando com eu. Teapá, nené, lealá. Está vendo como é fácil? Teapá, nené, lealá. Olha o desenho dizendo o que é. Que salão? A dentro. Tá da massa.